O que eu sei? Oh, 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 oh Eu tenho a sua força, a sua mãe Eu sei, eu sei Eu sei o que eu tenho O dia de cada vez eu sei Eu sei É o que eu tenho que ser Eu sei 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 Eu sei, vou viver o dia de cada vez Eu sei, eu sei, é como tem que ser Seja o mundo sobre o que eu já tava Vamos correr, sem acreditar Só acreditar Só acreditar, sem acreditar Eu vou viver o dia de cada vez Eu sei, eu sei, é como tem que ser Eu sei, eu sei, é como tem que ser Seja o mundo sobre o que eu já tava Eu sei, eu sei, é como tem que ser Eu sei, eu sei, eu sei, é como tem que ser Seja o mundo sobre o que eu já tava Seja o mundo sobre o que eu já tava Eu sei, eu sei, eu sei, é como tem que ser Eu sei, eu sei, eu sei, é como tem que ser Eu sei, eu sei, eu sei, é como tem que ser O dia de cada vez é o céu É o céu É o céu É o céu